Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Mad Games, Taikon 2 aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo E galera, antes de começar o episódio, eu quero pedir pra você, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva E fica importante, muito conteúdo que eu solto aqui pra vocês, tem vários tipos de jogos, principalmente Taikon e Estratégia Além disso, galera, se você já é inscrito no canal, me segue lá também na plataforma Rocha, onde eu faço lives, sextas e sábados Geralmente a partir das 19h, mas ultimamente tem acontecido outras lives esporádicas E eu sempre aviso também no Twitter e no Discord do canal, os links estão todos nas descrições, fica por dentro aí Enfim, vem comigo, vem comigo que é sucesso Galera, é o seguinte, tá? No último episódio, nós construímos nossa área de suporte Eu entrei um episódio e outro, eu aumentei aqui a parte de desenvolvimento, eu ainda não contratei pessoas pra cá A parte de pesquisa, perdão, e eu também aumentei nossa área de desenvolvimento aqui Então, esse grupo aqui, tá? Essa galera aqui, tem 10 pessoas aqui, são maravilhosos, né? E eles estão aqui, prontos pra próxima, prontos pro próximo jogo Nós vamos lançar nesse episódio ainda, tá? Se tudo der certo Pelo menos esse é o meu plano E galera, é o seguinte, vamos começar aqui contratando pessoas Mesmo no Job Market, nós temos aqui Market Support Nós temos pessoas pra trabalhar e eu preciso de pessoas aqui, de fato, no suporte do Customer Porque aquilo ali vai demorar demais, tá? Então, por enquanto é isso Vamos contratar alguns cientistas, nós tivemos cientistas que eu devo search Temos dois cientistas, vamos colocar eles aqui Pesquisa nunca é de menos Perfeito, você vem pra cá também Eventualmente, esse grupo de pesquisa, eles podem virar alguma outra coisa Mas por enquanto, deixa ali, nós precisamos pesquisar essas coisas bem rapidinho Beleza, beleza, beleza Esses caras estão aqui Talvez já valesse a pena começar a produzir um outro jogo Talvez já valesse a pena Eu, sinceramente, não tenho certeza Mas talvez valesse a pena Por enquanto, é isso Vamos soltar aqui, vamos deixar as coisas acontecendo Só tem alguns upgrades, coisas desse tipo pra fazer Eu já tenho 8 pessoas trabalhando aqui na pesquisa Que é bastante, né? Bem mais do que nós tínhamos no início E por enquanto é isso Vamos fazer mais um upgrade aqui pro Adon Adon começou a dar lucro agora Vou gastar mais dinheiro com ele aqui agora Mas ok Lembrando que esse Adon, eu fiz ele sem querer Não sei se vocês se lembram Fui completamente sem querer Vou fazer mais um upgrade gratuito aqui pro Cavalos no Espaço E depois eu vou lançar um Adon pago pro Cavalos no Espaço, tá bom? Até porque o Cavalos no Espaço tá gerando muita renda Muito dinheiro ali pra gente Isso aqui é uma nova pesquisa de Engine Então, de fato Não, é uma nova Engine disponível Então, quer dizer que saiu o Feature Sim E eu tenho que pesquisar ela Por isso que eu estou esperando o Sound Studio ficar pronto Outra coisa que eu quero fazer agora Vamos fazer o Adon pago do Tets Cavalos no Espaço Tets Cavalos no Espaço Super Little Pony Pronto Não cabe Ahn Tets 3D vai ser o Little Pony Pronto É assim que escreve Pony? Deve ser, né? Ou é com E mesmo? Que coisa? Ou será que é com I? Com I é... Eu vou chutar sim Eu não tenho certeza Se eu estiver errado Me diga aqui nos comentários, tá bom? Ahn... Beleza Ahn... Ok, ok, ok Aqui vamos me preocupar com o gameplay Gráfico não muito Som não muito Peruna muito Só um deste aqui Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá um pouquinho Beleza Eu quero habilitar todas as coisas aqui Dinheiro, né? Muito dinheiro Caramba Uau Beleza Então isso aqui terminou finalmente Nós temos a Engine Feature Como eu disse pra vocês Nós temos que precisar isso Pra fazer o upgrade do nosso Engine E lançar mais um jogo Vai dar tempo de lançar um jogo Trinta e duas semanas Vai dar tempo Ahn... Enquanto isso Nós vamos construir aqui Nosso famoso estúdio de som Nosso maravilhoso estúdio de som Eu posso fazer ele todo assim? Poderia desde que eu trouxesse Essa porta pra esse lado Posso fazer essa porta pra esse lado? Eu acho que a resposta é não Eu sinceramente acho que a resposta é não Mas não tem problema Eu não preciso daquilo Eu não preciso disso tudo Eu acho Posso deixar um corredorzinho aqui Beleza Vamos fechar assim Fechou Vamos colocar aqui Uou Os Work Spaces aqui são diferentes Oh, that's not good Estúdio de som Tem que ser diferente Então, né? Cabe um do lado do outro Não Eu preciso exatamente Desse espaço aqui Fala sério Tá zoando, né? Será que esse cara aqui Eu consigo Modificar A porta? Eu posso trazer a porta pra cá? Posso Beleza Então, beleza Então, isso é maravilhoso E agora eu estou de som Vamos modificá-lo E a primeira coisa que eu vou fazer é Aqui Ok? E a porta Eu vou colocar de cá Na verdade eu vou colocar ela aqui Perfeito 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 Vou colocar os Work Spaces agora E eu acho que cabe um do lado do outro Sinceramente acho que cabe um do lado do outro Não! Faltou um pouquinho, galera Ah, tá zoando Tá zoando Tá, mas assim cabe alguns Beleza Iliz ou Iliz, né? É o que é Não dá pra fazer coisas perfeitas No Mad Games Take 1 O som também é diferente Bom, mas assim coube um a mais Então, tá bom A gente tá ganhando Vamos aqui na parte de sons aí Sound Studio Agora vamos dar uma decorada Aqui Será que eu consigo enfiar essa latinha? Uou! Não vou colocar Não vou conseguir colocar decoração nenhuma Basicamente Item eu preciso Preciso do quecedor O quecedor tá lá Tranquilo Ah, repara que as janelas são acústicas Tem acústico aqui dentro Que detalhe da hora, galera É, mas aqui vai vazar som Aqui vai vazar som Tá? Aquela janelinha ali vai vazar som Então Não tá tão perfeito assim não Ah, só que eu consigo colocar lâmpadas Definitivamente não, né? Não consigo colocar lata de lixo Então isso aqui também eu não consigo Nem plantinhas Que tristeza Vamos colocar uns carpetezinhos aqui Antes de som Colocar uns maiores Ah, eu quero de outra cor Já vai Isso que é menor Vou colocar dois assim Não dá? Não dá Beleza Ah, fala sério Não, então Então peraí Ah Eu quero até aqui Eu quero o carpete Thank you very much Céu Do outro lado Ah Ok Beleza Céu Fechou Agora vamos de novo Vamos de novo Vai dar certo, galera Vai dar certo Vai ser lindo isso aqui Fica tranquilo Fica tranquilo Não pira Vai dar certo Não é que ele precisa colocar os carpetes dentro Um Dois E só, né? Porque não cabe mais Colocar Sempre na Da frente Beleza É assim Iris ou iris E além disso Será que dá pra colocar alguma decoração? Aparentemente não, né? Tava dando uma olhada aqui Se tem quadros Ou coisas desse tipo Mas aparentemente De fato A sala de som é só isso E essa sala Só vai caber quatro pessoas Tudo bem Tudo bem Vamos aqui Vamos procurar por Por som Music and sound Tem duas pessoas pelo quadro Isso tá ok Vem pra cá Job market Mais um Agora Eis a questão Será que no desenvolvimento Quase não consegui falar Será que no desenvolvimento Que tem alguém Que manja de som? Na verdade tem Na verdade tem Na verdade tem um Game design Não, eu quero saber de som Music and sound Tem dois Beleza Então vamos tirar esses dois aqui Selecionar você Se vem pra cá Vamos selecionar o outro agora Do mesmo esquema galera Vem aqui Music and sound Vamos pegar esse cara Selecionar Se vem pra cá E vocês são os caras do som Então vocês trabalham aqui E agora eu preciso de alguns Game designers Job market Game designer Tem alguns, né? Tem alguns Você Pode vir pra cá Gostei de você Na verdade eu vou contratar todos Não tem por que eu não contratar Agora eu tenho espaço pra isso Nós estamos ganhando dinheiro com isso Hello there Alguém se inscreveu lá No tweet eu acho Seja bem vindo Eu sou o senhor Daniel04 Não estou ao vivo Galera Não estou ao vivo Mas Eu preciso desativar as mensagens Beleza Eu posso contratar mais pessoas aqui Também pra pesquisa Vamos fazer isso Eu tenho espaço aqui Então nós vamos fazer isso Legal Quase tudo lotado Prontos pra mais um jogo Mega jogo, né? Olha a quantidade de dinheiro Nós fizemos com pinta e atira 3 milhões, galera É muita grana Muita grana Muita grana Muita grana Beleza Little Pony ali tá saindo Nós deveríamos estar Bug fixing No Little Pony, por favor Deixa isso aí ser um bug Pra gente já Soltar Assim que ele ficar pronto Tem que esperar um pouquinho Nova research Sterex Beleza Vamos fazer isso Cadê? Gameplay features Sterex Eu gosto muito de jogos Com easter egg De verdade, cara Eu acho que Eu sinceramente acho Que faz uma bela diferença Vamos terminar isso aqui Vamos Entregar pra produtora Deixa ela fazer O que ela tem que fazer aí Beleza Ok Maravilhoso Quantos? 88 Uau Foi a maior pontuação Que nós já tivemos, né? Vamos fazer um pequeno upgrade Aqui No Pinta e atira Eu acho Então nunca vale o espaço Pra continuar A venda dele Rapidinho Faz isso aí rapidinho Daí nós vamos fazer O nosso upgrade Engine E vamos lançar Mais um mega jogo Com tipo Tudo que a gente Puder colocar nele Hello there Vamos ver Se a gente saiu aqui Em algum lugar Desenvolveu do ano É, nós saímos em algum lugar Pelo menos também Também não somos O pior jogo É nóis Impli feature Random star events Ok Vamos com upgrade De addon Upgrade de jogos Na verdade Pinta e atira Hello there Pronto Ok Vou fazer esse upgrade Aqui rapidinho Porque eu sei que é necessário Fazer os upgrades É necessário Mais alguém lançando Alguma cartinha ali Beleza Vamos de novo Mais um upgrade Agora aqui Vamos colocar tudo Hello there Beleza Isso aqui ainda Vai demorar um tempo Deixa a galera Responder aí Pra galera Ficar feliz Já estão em 82% Tá vendo É importante fazer isso Tranquilo Saiu Beleza Vamos agora Quando desenvolver Nossa Engine Fazer o upgrade Isso aqui Skill game Com certeza Vamos colocar Todas as coisas Nós podemos colocar Só essa Dev kit Cadê o personal computer Já está com 15% De market share Eu deveria fazer pra ele Tá Porque olha só Como esse cara Que perdeu o market share O catar ainda Tá com o market share Bem alto também Catar e byte E o personal computer Eu vou fazer Personal computer Eu acho Eu não sei Na verdade Meio em dúvida Meio em dúvida Vou fazer Personal computer É isso aí É isso aí Let's go Beleza Só vai Faz engine Vocês estão parados Olhando pra cara Do outro Não façam isso Gêneros O que que saiu de gênero Tem gênero novo Simulação Talvez Acho que foi Eu quero Miscellaneous Tamanho A Eventualmente Nós vamos precisar Esse tamanho A Sala de treinamento Sala de marketing Definitivamente Nós vamos precisar Também Nós vamos Jogos de tamanho A Salvo Ok Isso aqui Terminou Beleza E agora Quanto tempo Nós temos ainda 22 semanas Dá tempo Desenvolver Mais um jogo Vai ser a sequência Do cavalos no espaço Agora nós vamos fazer Da forma correta Então O cavalos no espaço Ele vai chamar Na verdade Montando Agora sim Agora faz sentido Agora todo mundo Entendeu B mais Com certeza O melhor Cara que eu tenho É o Ken Lavigne Ele vai continuar Ali Beleza Standard game Não dá pra fazer MMOs ainda Eventualmente Nós vamos habilitar Isso O gênero Vai ser isso aqui Eu tenho um subgênero Poderia ser de ação Vamos fazer ação Sei lá porquê Mas vai ser Horse e Drow Maravilhoso Bom que nós vamos saber Se vai mudar Um pouquinho Ou não Quando a gente Fizer o game review Nós vamos colocar Aqui pro personal computer Nós vamos colocar Aqui pro catare Nós vamos colocar Aqui pro byte Eu acho que isso aqui Cobre a maior parte Do market share Então isso aqui Tá perfeito E a engine Nós vamos utilizar Obviamente Nossa engine Vamos habilitar Tudo que é possível Colocar Tá bom Vários upgrades Aqui Será que tem Outra Anticópia Não Só tem essa De 86% Mesmo Então iris Ela mesmo Nós vamos Dessa forma Acho que nós Acertamos Isso aqui Isso aqui Nós vamos pra cá Isso aqui Nós vamos pra cá Graphic em 15 15 E aqui em 30 Talvez 35 E diminuir Um pouquinho de graphic Acho que assim Eu gosto Dessa configuração Nós vamos habilitar Todas as linguagens Por favor Vender muito Desde nisso Colocar todas as features Importantíssimo Colocar todas as features E é isso Perfeito Ok E vai receber 50 De bônus Ali Vamos melhorar Gameplay Vamos habilitar tudo Montando no espaço Beleza Tetris 2 Né galera Tetris 2 High quality Graphics Montando no espaço Beleza E sons 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 Galera Yes Agora sim Faltou só o marketing Mesmo pra isso aqui Ficar perfeito Mas por enquanto Tá muito bom Não Não Reputable Quest Nós não colocamos isso Não Não faça isso Filho da mãe Cara De longe O que nós Mais vamos usar Aqui nesses momentos São a parte de pesquisa Tem esse cara Com 39 de pesquisa Vamos ver pra cá Pronto Nossa sala de pesquisa Pesquisa tá cheia Elas tão fazendo O que eles tem que fazer Isso aqui tem que terminar Um pouco mais rápido De preferência Uma plataforma Mais uma research Oh crap Muita coisa Esse jogo aqui Não vai sair tão bem Assim não adianta Né Ninguém vai fazer milagre Desenvolvimento vai terminar Muito mais rápido Que essas coisas aqui Que coisa Tá bom Não dá problema Vocês por favor Vamos pesquisar É só coisas de gameplay Inclusive Everything automatic Ok Faço isso aí rapidinho Pra na hora que terminar um Faz o outro Como é que tá isso aqui Vamos continuar o desenvolvimento Tem quanto tempo ainda 14 semanas pra gente lançar Tomara que essas coisas aconteçam Nós estamos tirando os bugs Enquanto isso Melhorando a gameplay Melhorando tudo Cara Olha a quantidade de gameplay Disso aqui Mil galera Mil Uou Mil Chegamos em mil Vou até arrumar meu microfone aqui Que agora que eu vi que ele tá fora Mais uma plataforma Oh god São muitas plataformas Gêneros Saiu um gênero Novo Eu deveria pesquisar isso aqui Eventualmente tudo Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa Miscellaneous Tem alguma outra coisa importante Que tem Marketing e Training Room As duas são extremamente importantes Vamos com Marketing primeiro Depois a gente vai com Training Room Isso aqui acabou Beleza High Quality Sound Isso aqui também Ok vamos fazer bug fix Bug fix Rapidinho Calma Só falta isso Só vai Trabalhem galera Melhora o negócio É isso Let's go Vai Quase Isso aí Quatorze 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 Doze Doze Imagina você ter um De um competidor A Electric Arts Não é eletrônica É a Electric Beleza Vamos lançar Finish Development Bater uns record Em tudo Não é possível Galera Sério Pena que o hype Está só 56 Não apareceu nada De estúdio Para a gente Para a gente Ir para o evento Mas tudo bem Vamos procurar Uma publisher Queremos uma Com Skill Game Skill Game And Action Vamos com a Clopcons Porque sim Hello there Action Nós ganhamos mais um Deveria ter sido Skill Game E Estratégia Para a gente Começar a evoluir Estratégia Mas tudo bem Hello there Beleza Para essas coisas Doze anos Foi classificado Vamos ver Uou Noventa e dois Galera Noventa E dois Não tem como Ser muito melhor Que isso Não tem como Não tem como Dá para bater mais? Dá Mas é difícil É difícil Ah Com esses jogos Desenvolvedores Criaram Um momento Para ele próprio Eu não entendi Kudos Kudos To the programmers Eu não sei o que significa Kudos Se alguém souber Pode deixar aí Nos comentários Vai ser maravilhoso Poder ler Esse vai ser um novo padrão Do jogo Da indústria De jogos Incrivelmente Como foi preciso Como os controles Desse Desse Jogo É Beleza Beleza Hello there Skill Game E action Ok Vamos com Upgrades Vamos lançar Upgrades Pinte e tira Está saindo O addon Dezenove Está baixo Está baixo Não sei se vale a pena Lançar esse addon Aqui não Vaz no espaço Vou lançar o último Upgrade dele Para ver se ele sobrevive Esse aqui É a continuação Então nem sei se ele vai Sobreviver não Muito sincero Quarta plataforma Liberada Maravilhoso Muito bom Muito bom Vamos fazer o game report Game report Importante Game report Criar Montando no espaço Hello there Montando no espaço Cara Muito bom Tetris De cavalos No espaço Qual que é o título Montando no espaço Faz todo sentido Certo Certo Poderia ser cavagando no espaço Não poderia Porque daí Cadê o tetris Sacou Pegou Vamos lançar Upgrade Aqui para o my little pony Pera É Para você mesmo My little pony Ok Agora vai Faz upgrade Que é nóis Graphics Gestures Montando no espaço Hello there É nóis Ok Isso aqui está indo Beleza Fizemos o negócio Vamos dar uma olhada Aqui Game Análises Cadê Montando no espaço É Cavalos Não faz sentido Ok Beleza E repara que a mistura De action Com o negócio Não fez diferença Nenhuma Então ação Não faz diferença Quando você mistura Com os jogos De habilidade Você realmente tem que configurar A habilidade Então isso aqui nós já sabemos Que é para jogos de habilidade Como é que é para jogos de estratégia Então para o mínimo É verdade Ok Hello there My little pony Saiu Beleza Vamos com upgrade Agora Agora para o montando No espaço Hello there Tudo Salvar Depois vamos lançar A DLC Também 10% de chance De uma pessoa lendária Surgir Isso é bom Eventualmente Vamos pegar ele E nós estamos Fazendo grana Estamos fazendo grana Galera Grana E disso A versão de mercado Que é bem grande 3 milhões Isso Ok Holyplay Ufos Saiu alguma coisa Ali Ah não Ufos Tá na moda Agora Holyplay Tá bom RPGs E Ufos Beleza Ok Vamos para o maior Coisa do mundo Aqui Se possível Vou colocar todos esses caras E ganhar hype Em cima deles Hello there Beleza Hypezão 70 642 Tamo junto Vendeu um pouco mais Deu sobrevida Que pena que esses dois São addons Pena que esses dois São addons Senão iria Seria melhor Eu vou fazer um addon pago agora Montando espaços Montando espaços Vão ser Tetris 3D Vai ser Cavalos De Marte Pronto É isso Colocar tudo aqui Beleza Isso aqui não muda Vamos colocar todas as linguagens Também Todas as linguagens Beleza Ok Foi Tranquilo Vamos colocar todas as features Tem coisas novas agora Tranquilo Fechou Só vai Além disso Vocês Por favor Faça bug fixing Isso aqui Waka Por que você não faz as outras coisas Porque não tem como Não tem como Já fiz tudo Então não faz diferença Não tem como mesmo Não tem como Cara O que você está pesquisando Jogos AA Eu mandei pesquisar jogos AA Não né Porque o repeat lá Está automático É A gente perdeu o dinheiro aqui Isso aqui não precisava Deixa eu parar o automático aqui Mais uma proteção contra cópia Vamos comprar isso Cadê Aqui na verdade Deathcates Copy Save Force É nóis Fechou Só vai A tira Pinta e a tira Sumiu Já não é mais Beleza O AA Que vai terminar E eu preciso pesquisar as outras coisas Sem bugs Beleza Pode entregar lá Vamos publicar isso Aqui é nóis Perdi um Kakou Money E ganhei um Kakou Pus Aparentemente Eles não gostam O certo é você lançar Com um E lançar com outro Beleza Tranquilo Ok Será que a gente bateu mais ainda Não né Os mesmos 92 Na verdade foi mais fraco né Não Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Mesmos 92 Tranquilo Tamo junto Fazer mais um upgrade Zinho Aqui Pro Olha Cavalo de Marte Já Ficou diferente ali A tela dele Legal Legal Vamos Pro Montando no espaço Primeiro Eu acho É o montando no espaço O Little Pony Ele vai sair Ele vai sair De linha Ali já Ok Jogos Vamos usar Come on guys Tranquilo Ok Agora o que eu vou fazer Eu preciso de produção Eventualmente eu vou precisar disso aqui Mas eu vou fazer a 21 Primeiro e depois produção E agora nós temos marketing No geral né Eu preciso comprar um novo lugar Será que tem algum lugar barato Aqui de 6 milhões 6 milhões é meio muito 95 Mais ainda Maior ainda 53 Holy cow Isso aqui 16 Tá bom Então Mais barato É esse aqui De 5 milhões Eventualmente nós vamos Comprar aquilo ali Porque nós precisamos colocar Nosso marketing O que que tá fora Aqui Plataforma Ok Galera Eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma dica Alguma sugestão Algum Algum nome de jogo Algum estilo que vocês gostariam Que eu misturasse Aqui E mostrasse pra vocês Deixem nos comentários Isso é um prazer ler Tudo bem Aquele abraço do A E até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau